Lá atrás foi editada a lei 14.020, que é de 6 de julho de 2020, que já criava um programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. Essa lei foi criada na ocasião, em virtude da pandemia da Covid, que era uma situação especial que a sociedade brasileira vivia e precisava de uma normação, de um normativo jurídico para criar essa situação. Agora, a MP 1109 é um texto novo que trata do trabalho, do teletrabalho também, desse trabalho híbrido e do teletrabalho, mas que, além disso, institui de maneira mais definitiva um programa que me pareceu aqui ser um programa permanente emergencial de manutenção do emprego e da renda para as situações de calamidade pública. Então, vai dizer que a lei esta da medida provisória 1109 institui esse programa emergencial de manutenção do emprego e da renda e dispõe sobre medidas complementares para enfrentamento do estado de calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, que é lá de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional da Lei 13.979. Então, essa MP em particular, ou, perdão, a MP 1109, ela vai tratar de uma maneira, enquanto a lei tratava de uma situação específica, que era a situação de calamidade pública do COVID, a MP 1109 trata de maneira mais ampla, né, pastor? Então, aí a MP 1109, ela diz diferente, ela diz que a medida provisória autoriza o Poder Executivo Federal a dispor sobre a adoção por empregados e empregadores de medidas trabalhistas alternativas e sobre o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda para enfrentamento das consequências sociais e econômicas de estado de calamidade pública em âmbito nacional ou estadual, distrital ou municipal, reconhecido pelo Poder Executivo Federal. Então, um dado, assim, que me parece relevante para a gente começar a análise é que a MP 1109, ela trata agora de maneira permanente, a Lei 14.020 tratava só para a emergência do COVID. A MP 1109, ela trata de maneira permanente da seguinte maneira, ela vai dizer, sempre que o Poder Federal isso reconhecer, para qualquer razão, não apenas COVID, mas sempre que o Governo Federal reconhecer um estado de calamidade pública, passa a valer naquela região as condições da medida provisória 1109. Então, a medida provisória 1109, pastor e meus amigos e amigas, ela trata de teletrabalho, mas apenas quando há calamidade pública. Então, ela vai dizer, quando houver uma calamidade pública, o teletrabalho funciona dessa maneira. Aí, a MP 1109, ela também vai trazer de outras, vai tratar de outras questões. Então, o conjunto todo que a MP 1109 trata é, primeiro, quando houver calamidade pública, e eu ainda quero explorar um pouquinho mais essa questão, é possível que as empresas adotem o teletrabalho. Quando houver calamidade pública, também é possível a antecipação de férias individuais. Quando houver calamidade pública, também é possível a concessão de férias coletivas. Quando houver calamidade pública, é possível o aproveitamento e a antecipação de feriados. Quando houver calamidade pública, é possível usar banco de horas. E quando houver calamidade pública, também é possível a suspensão da exigibilidade dos recolhimentos do fundo de garantia. Então, isso é o que a MP traz, como a MP 1109, traz de maneira ampla. Então, estou ficando com vontade aqui de resumir, porque pode ter ficado confuso, né? Então, o que acontece? Existe a Lei 14.020, que trata do que é possível no âmbito de Covid, por conta da Covid, é a Lei 14.020. A MP 1109, ela até tem pontos parecidos, mas a MP 1109 vai dizer, não é só para Covid, é para qualquer situação em que o governo federal reconhecer calamidade pública, seja uma calamidade pública municipal, distrital, estadual ou federal, sempre que o governo federal reconhecer a calamidade pública, estes instrumentos ficam válidos, né? Quais? Teletrabalho, antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas e suspensão da exigibilidade do recolhimento do fundo de garantia. E aí, depois, a MP vai tratar, né? A 1109, aí ela vai, por exemplo, no artigo 3º, falar como é que fica o teletrabalho nos casos de calamidade pública, reconhecida pelo governo federal, depois lá no artigo 6º, como é que fica a antecipação de férias individuais, no 12º, como é que fica a concessão de férias coletivas, no 15º, como vai funcionar o aproveitamento e antecipação de feriados, no 16º, como é que fica o banco de horas, no 17º, como fica a suspensão da exigibilidade do recolhimento do fundo de garantia. Depois, ela segue normatizando tudo isso, né? Então, quis fazer essa introdução aqui, né? Pastor, para que a gente tenha essa visão, né? Que a MP 1109, agora ela cria um programa permanente de manutenção do emprego que pode ser acionado toda vez que o governo federal reconhecer algum estado de calamidade pública, né? Então, por exemplo, a gente viu lá, só para dar um exemplo de uma catástrofe, né? Sempre tem que falar, Brumadinho passou por tudo aquilo que passou, né? Agora, com a vigência da MP 1109, se o governo federal reconhecer um estado de calamidade pública no município, as empresas do município e os trabalhadores poderão usar esses instrumentos previstos aqui na MP 1109. MP 1109.